Hoje nós temos dois regimes, ou seja, hoje nós temos licitações que você já participa, que você já pode, utilizando o GPS do analista de licitação, utilizando o conhecimento, a técnica certa de participação, ganha essas licitações, seja representando a sua própria empresa, seja representando a empresa dos seus clientes, pelo regime atual, tá? Então, sempre quando eu falar, olha, lei 8666, que é fácil de decorar, né? Lei 10.520, esse é o regime atual. Esse é um regime que ele vai até 1º de abril de 2023, né? Porque, na verdade, a partir de 1º de abril de 2023, do ano que vem, aí a gente vai ter só a Lei 14.133. Mas hoje não. Hoje a gente tem dois regimes funcionando ao mesmo tempo. Então, pelos próximos oito meses aí, você tem oito meses para continuar ganhando licitações no regime atual. E oito meses participando de licitações é muito dinheiro que você deixaria de perder se você não aprendesse a participar das licitações no regime atual. Então, por isso que, dentro do curso de formação em analista master, você vai aprender todo o passo a passo dentro do regime atual, que é a Lei 8666, a Lei 10.520, todo o método do analista master de licitação, o GPS do analista de licitação, dentro do regime atual, mas também no novo regime, na Lei 14.133. Por quê? Porque hoje, apesar de todas as licitações serem praticamente pelo regime atual, a gente já tem as chamadas dispensas eletrônicas. Alguém aqui sabe o que é dispensa eletrônica? Dispensa eletrônica é a forma que o governo contrata sem licitação, mas tem uma metodologia para participar. E essa metodologia para participar também é o analista master que domina essa metodologia. E na nova Lei de Listações, eu já vou explicar um pouco mais para vocês como é que vai funcionar essa dispensa eletrônica, na verdade, como já está funcionando. Porque todos os dias a gente tem já dispensas eletrônicas acontecendo diariamente e que são chances que se você ainda não está participando, você está perdendo aí essas oportunidades todo dia. Agora, as licitações, a maioria das licitações, elas estão no regime atual. Flávia, quando que a gente vai ter licitação da nova lei? Olha, a partir de agora, qualquer órgão pode fazer uma licitação da nova lei. Mas é que os órgãos também estão se preparando para isso. Então, tudo indica que as licitações na nova lei de licitações, elas realmente acabam ficando para a partir do 1º de abril de 2023.